Com o voto do Brasil, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nesta quarta-feira uma resolução contra a invasão russa da Ucrânia. O texto, que teve 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções, exigiu a saída imediata das tropas de Moscou do território ucraniano. A iniciativa condena nos termos mais fortes a agressão da Federação da Rússia contra a Ucrânia em violação do artigo 2 da Carta das Nações Unidas. O artigo proíbe recorrer à ameaça ou ao uso da força e pede que todos os membros respeitem a soberania, a integridade territorial e a independência política de qualquer Estado. Agora, mais do que em qualquer outro momento da história recente, as Nações Unidas estão sendo desafiadas. Se as Nações Unidas têm algum propósito, é impedir a guerra, é condenar a guerra, parar a guerra. Esse é o nosso trabalho aqui hoje, é o trabalho que você foi enviado aqui para fazer, não apenas por suas nações, mas por toda a humanidade. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linder Thomas Greenfield, aproveitou a ocasião para fazer um apelo aos militares russos. Para os soldados russos enviados para a linha de frente de uma guerra injusta e desnecessária, eu digo, seus líderes estão mentindo para vocês. Não cometam crimes de guerra, façam tudo o que puder para largar as armas e deixar a Ucrânia. A verdade é uma só. Esta guerra foi a escolha de um homem e um homem sozinho, o presidente Vladimir Putin. Na Assembleia Geral da ONU, que se reuniu desde segunda-feira em caráter excepcional, o embaixador da Ucrânia acusou a Rússia de promover um genocídio no país. Moscou começou há sete dias uma ofensiva militar em várias frentes na Ucrânia. Os russos alegam segurança entre os motivos para invadir o país vizinho, que deseja fazer parte da OTAN. De acordo com as Nações Unidas, mais de 350 civis foram mortos até agora no conflito. Obrigado.